A entrevista com o médico do Botafogo, o Alexandre Vega, que vai comentar, fazer uma projeção dos jogadores do Botafogo que estão no departamento médico e que estão em transição, Vega. Boa tarde a todos, especialmente na ação botafoguense. A partir de ontem, os atletas Bolt, Martinelli, Ferreira e Matheus Índio foram entregues à fase de transição, que é uma fase em que os atletas ficam em supervisão da fisioterapia e já em fase de progressão de atividade física com os preparadores físicos do clube. Os atletas Luqueta, Naldo e Eli Carlos apresentam fase finais de tratamento de lesão. Acredito que na próxima semana eles serão entregues à fase de transição. E o atleta Rafinha sentiu uma lesão importante ontem, um desconforto muscular. Será realizado dois exames com ele, uma ultrassonografia hoje e uma ressonância amanhã. Optamos em fazer no período da tarde para que o atleta pudesse descansar no período da manhã e fazer um tratamento à tarde. Então hoje à noite será feito isso e posteriormente podemos dar novo diagnóstico. Mas a priori é uma lesão importante por ser muscular e devido a essa altura do campeonato, o número de jogos, as situações adversas que nós enfrentamos nesse período todo, é uma lesão que preocupa. Veiga, a situação dos jogadores do Botafogo, nesse momento do campeonato, teve muitos jogadores no departamento médico, agora eles sendo liberados para fazer a transição. O que aconteceu isso? É fruto do quê? Por que você acha que aconteceu as lesões nesse momento do campeonato? Essa pergunta é interessante. Essa pergunta começa a ser respondida desde o período pós-pandemia, em que todos os clubes tiveram muita dificuldade em realizar os tratamentos e voltar às competições. Nós aqui tivemos as maiores dificuldades, porque a nossa cidade de Verão Preta ficou um tempo no período vermelho. Então nós tivemos apenas uma semana para treinar no estádio em alto nível. Era previsível encontrar um grande número de lesões. Por isso que nós nos posicionamos todas as vezes que o Botafogo não deveria participar do retorno do Campeonato Paulista. Primeiramente, devido ao fator da pandemia do Covid. E também éramos sabedores de que o risco de lesão iria aumentar muito grande, aumentar as chances. O que realmente aconteceu, mas felizmente, devido à estrutura que o Botafogo oferece hoje. Posso citar aqui os preparadores físicos, Emerson Buch, William Piovan, o excelente trabalho feito pelo Luiz Guilherme, fisiologista, que tem acesso direto à USP. Fazemos exames de termografia, exames de laboratoriais, exames de rotina com os atletas. Além dos profissionais da fisioterapia, Marcelo Nicoletti, Péricles, Robson, o enfermeiro do clube, o Antônio Peixe, que faz um trabalho excepcional também no tratamento de prevenção e tratamento do Covid, além de suas funções normais. Nosso massagista, Marcelo Cebinho, na lista de sistemas também, que nos ajuda muito, o Jabor. Vocês da imprensa também, que estão sempre nos abastecendo com informações importantes, principalmente vindo do cenário europeu, que estão, acreditamos, há dois meses antes da gente, que eles se tornaram ao futebol. Então, graças a Deus, as lesões do Botafogo postergaram bastante. E vocês podem ver que são lesões perfeitamente cabíveis. A gente faz parte do estudo do grupo da CBF e da Federação Paulista de Futebol, onde 64% das lesões se localizam em região de coxas. São lesões musculares, que é perfeitamente o nosso caso aqui. Aliás, quase todos são essas. Exceto um jogador que foi liberado ontem para a transição, que foi lesão de joelho. O resto foram todas lesões musculares, previsíveis nesse novo normal, que é o mundo pós-pandemia, e que o tratamento para jogar as finais do Paulista e da Série B não foram ideais, mas todos tiveram que jogar. Nós também não estamos aqui reclamando, nós estamos trabalhando. E é uma notícia boa de poder liberar vários atletas para essa fase final, para ajudar muito a sair da casa do Botafogo. Véga, com relação à Covid, à prevenção que o Botafogo trabalha, como está sendo feita essa prevenção? Novamente pergunto isso daí. E como você vê? O Botafogo teve alguns atletas com Covid, se recuperaram e tal. Como você vê tudo o que foi feito, o trabalho de vocês, o Departamento Médico? É, olha, isso daí eu dedico muito a toda a estrutura que o Botafogo dá, especialmente a nossa enfermeira Antônio Peixe, que faz um trabalho incansável, sábado, domingo, o dia todo. A estrutura que o Botafogo nos oferece, os laboratórios, testes. A gente testa em massa, duas vezes por dia, quase que praticamente todos os funcionários aqui do clube, os atletas, todos os envolvidos. Participamos recentemente de outro campeonato, Copa Paulista também, e o Botafogo ofereceu uma função, uma posição muito preocupante, de preocupação com o Covid. Então, assim, foi um trabalho incansável, que até por vezes custou o excesso de zelo, de sacar alguns jogadores de treino, aqueles que apresentavam algum tipo de sintomas, foram prontamente afastados de seus treinamentos, de suas atividades, para que, em primeiro lugar, não transmitisse a possibilidade de transmitir o vírus para outra pessoa. Talvez tenha sido, até esse momento, talvez um sucesso que no Botafogo não enfrentávamos nenhum surto. Agora, isso, por outro lado, custou as participações de alguns atletas em alguns jogos devido à suspeita do Covid. Então, aqui, estamos seguindo os protocolos rigorosos, por isso também que as nossas notícias aqui são escassas, porque a gente não pode expor a cada momento a situação do atleta, tanto de lesão muscular, como de suspeita de uma infecção tão aterrorizante que está acontecendo no mundo, e que não sabemos onde vai parar. Estamos fazendo, com o apoio de todos aqui do Botafogo, e a compreensão da torcida, estamos tentando fazer o que há de melhor, para que, primeiramente, a pandemia não se alastre aqui em nossa cidade e aqui na comunidade. Em segundo lugar, que os atletas tenham condições de jogo, tomando os cuidados necessários, e vamos levar, vamos lutar todo mundo aí junto. E, felizmente, as coisas estão dando certo no sentido da pandemia, e eu acho que também agora, no campo esportivo, as coisas vão melhorar bastante. Música 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 Tchau, tchau.